CAPÍTULO 556, INTERVENÇÃO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES BANG Uma violenta explosão de poder e o ande repente soou na estrada principal entre algumas árvores verdejantes. As enormes árvores desmoronarão e uma figura disparou para trás de uma maneira miserável. Aquela figura esfregou no chão, formando uma cicatriz que tinha dezenas de metros de comprimento. Só então ele colidiu violentamente sobre uma enorme árvore. Imediatamente, um traço de sangue flui pelo canto da boca. Grande irmão! Aquela figura caiu no chão de uma maneira infeliz. Duas figuras voaram apressadamente para o homem caído, com uma expressão ansiosa no rosto. LYUYA, PROTEJA A PEQUENA RUIVA Aquele homem, que foi forçado a recuar de uma forma infeliz, de repente se recolheu. Nesse momento, seu rosto parecia bastante pálido. Ele se forçou a se levantar e gritou para as duas mulheres ao lado dele. As duas pessoas ao seu lado eram naturalmente Suru e LYUYA. Eles analisaram os ferimentos em Suang. Seus rostos bonitos estavam um pouco pálidos quando fizeram isso. Haha, eu perdi muito tempo lidando com você. Tudo vai acabar hoje. No entanto, um riso suave de repente soou dentro desses basques, justamente quando Suang gritou. Imediatamente, numerosos sons de vento sendo rasgados foram emitidos de todo o lugar. Cinco samumbras negras apareceram em uma grande árvore em frente ao grupo de Suang e de uma forma fantasmagórica. Seus olhos olhavam de cima para baixo, parecendo conter uma expressão provocante como a de um gato brincando com um rato. E amo-no, você não deveria ser muito arrogante. A expressão de Suang imediatamente mudou intensamente quando ele gritou, depois de ver as cinco figuras que haviam aparecido. Você só pode se culpar por tomar algo que não deveria tomar. Como pode um mero império de nível médio desfrutar de tal herança? Um homem de vestes negras, que parecia bastante frio, estava na frente das cinco samumbras negras. Ele olhou fixamente para o furioso Suang quando riu sinistramente. Entregue a sua irmã e poderemos conceder-lhe uma morte fácil. Aquele homem que se chamava Eamu falou com indiferença. Em seus sonhos, Suang encerrou os dentes. Ele suportou a intensa dor que estava sendo emitida de seu corpo enquanto ele manobrava seu poder Yuan. Os lindos olhos grandes de Suu rapidamente se tornaram lacrimosos ao ver essa maneira de Suang. Ela sabia que a força das cinco pessoas na frente era extremamente forte. Entre eles, havia três pessoas que haviam avançado para o estágio Nirvana III e Yuan. Com a força de Suuang sozinho, ele definitivamente não era páreo para eles. Ele seria realmente morto por esse grupo se continuasse a agir com coragem. Você tem muita coragem. No entanto, está destinado a ter uma vida curta. Um sorriso feroz foi levantado lentamente no rosto de Eamu. No instante seguinte, seu corpo descontroladamente avançou. Vento de palma feroz e descontrolado cobria diretamente Suuang, aparecendo como uma tempestade. Suuang rapidamente bateu a palma da mão no corpo de Suuang ao lado dele, depois de ver que Eamu não demonstrou piedade. Ele empurrou a última para longe antes que seu poder Yuan crescesse. Um punho foi lançado para a frente, colidindo de frente com aquele Eamu. Estrondo Poder Yuan violentamente transbordou do ponto, onde as palmas das mãos fizeram contato. As folhas caídas das árvores ao redor deles foram instantaneamente transformadas em pó. O vento selvagem e violento forçou a volta de Suu e Lhúia ao lado. O rosto já pálido de Suuang ficou ainda mais feio quando o vento varreu. Seus passos tropeçaram para trás enquanto cuspiam uma boca cheia de sangue fresco. Claramente, seus ferimentos eram sérios. Eamu não mostrou o menor traço de parada, mesmo depois de ter ferido Suuang. Uma intenção de matar passou pelos seus olhos enquanto o poderoso poder Yuan se aglomerava na ponta do dedo. Parecia apenas uma espada afiada que penetrava na garganta de Suuang com a velocidade de um raio. Grande irmão O rosto bonito de Suu mudou um pouco ao ver esta cena. Seu pequeno corpo adorável saiu correndo em um piscar de olhos e bloqueou diretamente na frente de Suuang. Ela era muito forte, mas sua personalidade era um pouco delicada. Assim, sua aura foi reduzida à metade quando viu a expressão feroz de Eamu. Que cena comovente! No entanto, eu não sei como tratar uma garota muito bem. Eamu apenas sorriu de maneira densa ao ver que Suu corajosamente se adiantou. Seus olhos não continham a mais leve misericórdia. Em vez disso, continha uma espécie de alegria pervertida. O poder do Yuan à ponta do dedo tornou-se cada vez mais afiado enquanto eles perfuravam o rosto bonito de Suu. Pequena Ru, saia do caminho! Suuang apressadamente gritou por trás ao ver esta cena. Sua expressão mudou imediatamente drasticamente. O pequeno corpo adorável de Suu o estremeceu ligeiramente. Seus grandes olhos continham um medo que não podia ser escondido. Ela apenas mordiu os lábios enquanto se concentrava intensamente no vento afiado cada vez mais próximo. No instante seguinte, um poder Yuan extremamente majestoso explodiu subitamente de seu corpo. A onda ofensiva que foi criada pelo poder Yuan enviou diretamente Eamu voando. No entanto, esse tipo de força não era claramente algo que Suu pudesse controlar completamente. Seu corpo inteiro tremeu intensamente depois de soltá-la e retirá-la. Esse é o poder que você obteve do território selado. Na verdade é muito forte. É realmente desperdiçado em você. Os dedos de Eamu pressionaram suavemente no ar. Só então ele conseguiu absorver o impacto. Seus olhos continham uma ganância ardente enquanto olhava para Suu. Ele imediatamente acenou com a mão. Ataquem juntos. Capturem essa garota. Soush. O grito de Eamu acabara de soar quando os olhos dos quatro, que ainda não atacaram, esfriaram instantaneamente. Eles não expressaram nem mesmo o menor disparate quando seus corpos correram para fora. O ataque deles foi bem coordenado quando sua aura surgiu e selou diretamente o caminho de retiro de Suu. O poderoso e implacável poder Yuan varreu em direção a Suu como águas de inundação. O rosto de Suu ficou ainda mais pálido enquanto ela observava os ataques ferozes e implacáveis que desciam como uma tempestade. A força real de seu corpo era meramente do estágio Nirvana segundo Yuan. Além de em algumas ocasiões, a grande força dentro de seu corpo também estava além de seu controle. Portanto, ela realmente não tinha para onde correr diante dos ataques combinados dessas cinco pessoas. Os olhos de Suuang imediatamente ficaram vermelhos ao ver a situação em que Suu estava. Seu coração queria avançar, mas o sangue agitado dentro de seu corpo fazia com que o poder Yuan dentro de si circulasse extremamente devagar. Tudo o que ele podia fazer era assistir aos numerosos ataques impiedosos que se aproximavam de Suu. Assim que aqueles ataques afiados estavam prestes a derramar sobre o corpo adorável de Suu, no entanto, um vento penetrante soou de repente. Uma sombra negra saiu da floresta de um jeito fantasma. Depois disso, ele apareceu na frente de Suu. Um brilho dourado brilhante irrompeu neste momento, transformando-se em uma barreira circular de luz dourada. Bum bum bum! Ataques selvagens e violentos esmagarão impiedosamente a barreira de luz dourada, formando inúmeras ondulações rápidas. O vento varreu de maneira indomável. No entanto, por mais intensa que fosse a ondulação, a barreira de luz dourada continuava a proteger firmemente as duas figuras que estavam dentro dela. A luz dourada dos olhos grandes de Suu estreitou-se involuntariamente. Logo depois, ela viu a figura que estava em pé na frente dela. Sob a luz dourada brilhante, essa parte de trás não parecia ser muito forte. No entanto, continha uma postura firme. Essa visão era como se esta espinha dorsal pudesse suportar o céu mesmo que ele desmoronasse. Esta foi a primeira vez em tantos anos que Suu descobriu uma base reta e firme que era semelhante à de seu irmão mais velho, que a protegia. No entanto, por que esse contorno parecia um pouco familiar? O brilho dourado gradualmente se tornou sombrio. Finalmente, desapareceu completamente. Aquela jovem figura finalmente virou a cabeça e sorriu para a jovem atrás. Seu tom era quente, você está bem. Grande irmão lindó. Suu ficou surpreso ao olhar para o rosto gentil e brilhante. Imediatamente, ela a sentiu de maneira desamparada. Seus grandes olhos se desviaram em pânico e seu rosto ficou muito mais vermelho quase instantaneamente. A luz ficou mais fraca quando o grupo de amo assistiu. Seus olhos imediatamente ficaram frios quando viram lindó, que apareceu na frente de Suu. Seu tom era denso enquanto falavam, de onde veio esse tolo ignorante. Ele realmente se atreve a intervir em nosso assunto. Tantas pessoas intimidando uma garotinha. O rosto de alguém não deveria ser tão grosso, certo? Lindó levantou a cabeça, olhou para o grupo de amo e falou com um leve sorriso. Os olhos de amo estavam profundos enquanto ele olhava para Lindó. O canto de sua boca se contraiu levemente quando ele lentamente disse, Este amigo, talvez você deva perguntar sobre o pano de fundo do nosso império da nuvem do vento antes de pensar em ser um herói e tentar resgatar uma beleza, não? Um super império, certo? As sobrancelhas de Lindó foram levantadas por um momento ao ouvir esse nome. Claramente, ele ficou um pouco surpreso. Irmão Lindó, este império da nuvem do vento é extremamente forte. Já estamos extremamente gratos por você estar disposto a nos ajudar. Eu, Suang, não desejo mais nada. Eu só imploro que você leve a pequena Ruisaia. Seu grande favor é algo que nunca vou esquecer. Eu vou bloquear essas pessoas. Suang apressadamente gritou. Ele também ficou surpreso que Lindó tivesse intervindo. Essas pessoas na frente deles eram todas muito fortes. Além disso, ele estava ciente da força de Lindó. No entanto, contanto que ele conseguisse que Su Ru escapasse viva, valia a pena para Suang, mesmo que ele acabasse morto neste lugar. Eu não desejo sair. Irmão mais velho Lindó, obrigado. No entanto, todos vocês devem sair. Essas pessoas são muito fortes. Su Ru balançou a cabeça e disse. Eu nunca fiz nada sem sentido. Lindó sorriu quando ele jogou um dedo na testa limpa de Su Ru. Depois disso, ele virou a cabeça e olhou para o grupo de Yamu. Ele disse, desculpe, mas é provável que eu tenha que levar essas três pessoas comigo hoje. Você tem certeza de que possui essa qualificação? Yamu abriu a boca e falou de uma maneira densa. Lindó deu um meio sorriso enquanto olhava para Yamu. Ele balançou a cabeça lentamente, eu acho que sim. Os olhos de Yamu instantaneamente ficaram frios ao ouvir isso. Quando ele estava prestes a atacar, no entanto, ele sentiu seu coração ficar frio. Ele só podia ver duas figuras em uma grande árvore atrás de Lindó. Essas duas figuras estavam olhando de cima para baixo. Seus olhos continham um brilho de ferocidade enquanto olhavam para o grupo de Yamu. Esse tipo de olhar não era diferente de como eles olhavam para o grupo de Suuang mais cedo. Acabem com eles. Lindó sorriu ao olhar para Yamu. A luz dos olhos de Lindó, era uma luz fria que se reunia gradualmente. Logo depois, sua mão caiu quando ele disse suavemente. Imediatamente, a intenção de matar se espalhou para fora. E aí E aí E aí E aí